Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês o novo Audi A4 2021 Se você quer saber todos os detalhes desse carro, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo Novo Audi A4 2021 na tela pra vocês, meus amigos, hoje esse carro tá saindo por 272 mil reais Será que vale a pena galera? Vou mostrar pra vocês todos os detalhes, começando pelo farol Que nessa linha 2021 ele foi atualizado, vocês já notam que traz esses filetes em LED aqui Funciona como DRL, tecnologia LED Matrix que é o de chama, acabamento interno mesclando um preto brilhante Com algumas partes em cromado, design bem fininho, bem arrojado, invade aqui um pouquinho a lateral do carro Mais abaixo onde teríamos farol de neblina, aqui fica os sensores do controle de cruzeiro adaptativo Moldura aqui em preto brilhante, sensor de estacionamento também na parte frontal Grade muito bacana, temos aqui um design estilo colmeia, logo da Audi em preto brilhante Galera, isso aqui não é o original do carro, tá? Esse carro, essa unidade especificamente tá com kit ao black Isso foi uma coisa que essa loja aqui fez por fora, tá? Como eu já falei, ó, sensor de estacionamento Temos esse detalhe aqui, ó, remetendo aos modelos antigos Bem legal, que agora toda a linha nova da Audi tá vindo com esse detalhe Detalhe aqui também aerodinâmico na parte de baixo do carro Essa unidade aqui galera, o nome dessa cor é cinza, Daytona Muito bonita por sinal, que dá um contraste bacana com esse preto brilhante Linhas bem marcantes, olha só, no capô Vou mostrar pra vocês a roda nessa versão, aro 18-245-40 Foi também toda pintada numa espécie de grafite, tá? Bem bacana Logo S-Line, esse carro tá equipado com esses apliques aí aerodinâmicos Mais um detalhe aqui em preto brilhante, na saia Retrovisor pintado na cor do veículo, com repetidor de seta em LED Nessa parte de baixo, temos o acabamento em preto brilhante Assim como na coluna B e na coluna C também Maçaneta com sensor Keyless, chave presencial Olha só o detalhe aí também da roda traseira Também aro 18 E um detalhe bacana Deixa eu afastar um pouco pra vocês verem melhor Deixar até as medidas aí de entre-eixos pra vocês verem Detalhe bacana, vincos também bem profundos aqui na lateral do carro E a traseira do A4 também foi reformulada Lanterna bem grande, bipartida Invade bem aqui, tanto a lateral do carro como a tampa do porta-malas Lanternas em LED Logo A4, pintado também em preto brilhante Assim como o logo da Audi Temos essa fita aqui também em preto brilhante unindo as lanternas Aqui tá escrito All Black, galera É aquilo que eu falei pra vocês É todo esse conjunto que foi feito fora da concessionária Saída de escape bem grande dos dois lados Porém isso aqui é mais estético, tá galera? Aqui essa parte de luz refletora Ela recebeu uma peliculazinha também escurecida Dando uma cara mais esportiva aí pro A4, né? Sensores de estacionamento Câmera de ré A luz de placa também é em LED Detalhe que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, ó Anteninha bem pequenininha E agora o porta-malas bem grande Ponto positivo do A4 Deixar a litragem certinha aí pra vocês Acabamento muito bom Essa parte aqui do material macio ao toque Temos nichos laterais Ganchinhos aqui também Nas extremidades Vocês conseguem ver aí, ó Banco tripartido Já é iluminado também Temos aqui esse acabamento Pra esconder o pescoço de ganso aqui, ó Quando você fecha Não ocupa espaço na mala Essa parte de cima também Toda bem acabada Suporte do triângulo E aqui mostrar pra vocês O step é de rodagem temporária Infelizmente Rodagem máxima até 80 km por hora Beleza, meus amigos? Vamos ver agora o interior do carro O acabamento da áudio é curto demais Olha só, um detalhe bacana Que a maçaneta abre pra cima Bem interessante Bom, acabamento Bem legal Essa parte aqui toda macia ao toque Aqui já é um couro nessa parte também Os botões todos elétricos Inclusive atrás Desembaçador do retrovisor Aqui a gente tem uma maçaneta imitando aço escovado Os botões de travamento das portas Abertura das malas Aqui um porta-objetos com porta-garrafas Soleira com logo S Remetendo aí a linha S-Line Os bancos nessa versão são em couro Na cor preta Costuras na cor preta também Os ajustes todos elétricos Se regula aí profundidade, lombar Abas bem pronunciadas, bem legais Banco muito interessante Vou deixar o número certinho de airbags aí Pra vocês também Aqui dentro As mudanças foram Também bem leves Se a gente comparar aí O modelo antigo Do A4 Deixa eu fechar a porta aqui Pra gente ver melhor Olha só O volante Ele é bem semelhante até Ao volante do A3 Se não for o mesmo Do antigo A3 Novo tá pra chegar Acabamento em couro Costuras na cor preta Detalhes imitando aço escovado Temos aqui os botões Pra você controlar Algumas funções do painel Aqui da multimídia Já traz pedal shifts Desse lado também Ache de seta E algumas configurações do ACC E aqui ache de limpador Dos para-brisas Aqui você configura também Piloto automático Ele já traz regulagem De altura E de profundidade Porém não é elétrica Aqui temos os botões Aqui sim De acendimento Dos faróis Lanterna de neblina também Galera não tô com a chave aqui Então vou ficar devendo Mostrar as funcionalidades Do painel pra vocês Porém tem o vídeo Vou deixar no card aqui Do RS7 Pra vocês verem que É praticamente a mesma coisa Central multimídia Enquanto ela tá inicializando Eu vou mostrar outros detalhes Do carro pra vocês Temos aqui um design Com linhas bem sobras Estilo já Característica dos modelos Da Audi Botãozinho de alerta E saídas de ar No acabamento Muito interessante E ela tem Essa continuidade aqui Até a saída lá da ponta Muito legal Os controles do ar-condicionado Ar-condicionado digital De três zonas A gente tem mais uma zona Aqui atrás Temos os botões aqui Os modos de condução Você desligar o start-stop Controle de estabilidade de tração Desligar o sensor De estacionamento Aqui pra você desligar A tela Mostrar pra vocês aqui Bem rapidinho Como eu já falei Tem um vídeo Do RS7 aí Que tá mostrando tudo Completinho pra vocês Olha só Temos aqui Função de rádio Aqui você alterna A fonte também Mídia Pra você conectar aí O seu pendrive Ou bluetooth Telefone Pra você aparear O seu smartphone Aqui navegação Essa central Já traz o GPS nativo Ponto positivo Fone apps Configurações Do veículo Tem bastante coisa Como o carro aqui Não tá ligado Então ele deixa Essas funções aqui Inativas Só mostrar pra vocês Bem rapidinho Ajustes Geral Tela luminosidade Tem bastante coisa Galera Central Melhorou bastante Se a gente for comparar Com o modelo Antigo Do A4 Temos esses botões Laterais aqui Também Já te dá Essas três janelas De página inicial Que você pode escolher Botão do áudio Telefone E aqui Novamente GPS Telinha bem legal Tamanho bem considerável Mais abaixo Uma entrada USB Tomadinha 12V Aqui o botão Start-Stop De ignição Temos aqui Dois porta-copes Eles são iluminados Aqui onde ficava Aquele joystick No modelo anterior Agora ficou Esse porta-objetos Bem generoso Câmbio automático Vou deixar as marchas Certinhas aí Pra vocês Na descrição Temos aqui Freio de estacionamento Auto-hold Aqui os botãozinhos Pra você Alterar as faixas Ligar a central multimídia Um porta-objetos Pra você colocar a chave É o tamanho certinho Aqui da chave E aqui abaixo Carregador Por indução Com mais um espacinho E uma tomadinha Tomadinha não Uma entradinha USB Tipo C E aqui O apoio de braço Tamanho legal também No mesmo material Dos bancos Inclusive Tem essa regulagem Aqui no banco Não estou conseguindo Mostrar pra vocês Mas ela vai pra frente também Acabamento É muito bom Aqui essa parte toda Macia Auto-hold Tem uma saída de som Aqui bem Generosa também Na parte de cima Acabamento Do teto Em cinza Temos aqui os botões De iluminação E esse carro Traz Teto solar Galera Olha só Ponto muito positivo Através desse botãozinho aqui Que a gente Consegue Abrir e fechar ele Para sol Iluminado Com espelho Iluminação e LED Desse lado Desse lado Aqui Também Temos PQP Desse lado PQP do outro PQP Para todo mundo Beleza? Bom Vamos lá para trás agora Para mostrar O restante Do acabamento Aqui O outro E agora E agora O outro É um pouco Aço Também Acionamento Dos vidros Porta objetos Com porta garrafas Os bancos Mesmo padrão Também Lá da frente Acabamento Em couro Costuras Na cor preta Aliás pessoal Bancos Muito confortáveis Gostei demais Cinto de 3 pontos Para todo mundo Apoio de cabeça Também pra todo mundo e agora mostrar um pouquinho aqui pra vocês ó, temos aqui porta-revistas, desse lado também, como falei pra vocês, o ar-condicionado 3 ondas, temos saída aqui atrás, aqui você controla a temperatura e aqui ó mais duas entradas USB com tomadinha 12 volts, tá o túnel central, ele é bem alto tá pessoal, então aqui atrás pra melhor conforto o ideal são duas pessoas só, tá, temos aqui o apoio de braço, isso é um item que eu gosto bastante você tem aqui, dois porta-copos também, bem legal e aqui, mais um porta-objetos com acabamento tipo um veludinho, tá, ponto positivo bem legal temos aqui iluminação traseira também, em LED e é isso pessoal, aqui atrás, tá, eu tenho 1,70m, o banco aqui tá tranquilo pra mim a altura aqui, apesar da carroceria CQP, né até que eu fico tranquilo uma pessoa um pouquinho mais alta talvez, pode ser que bata aqui a cabeça, beleza? Mas, cabine muito agradável acabamento da Audi padrão, né galera? não tem o que falar, beleza? vamos ver a motorização agora o A4 Prestige Plus vem equipado com motor 2.0 TFSI que rende 190 cavalos e 32 quilos de torque fazendo de 0 a 100 em cerca de 7.3 segundos números bem interessantes pra uma cavalaria até que relativamente baixa, né pessoal? 190 cavalos só 0 a 100 em menos de 8 segundos tá muito bom o carro é um pouquinho pesado questão de acabamento temos essa tampa na parte central do motor com logo da Audi iniciais TFSI temos manta acústica na tampa hastes pantográficas também vou deixar as demais informações de consumo e aceleração dados técnicos na descrição do vídeo galera, o vídeo de hoje foi esse um pouquinho diferente do que eu costumo fazer dei uma passadinha um pouco mais rápida aqui nos detalhes do carro se você tem interesse dá um pulinho aqui na Audi Center RJ procura o nosso amigo Léo Saraiva ele é parceiro do canal que ele vai te dar condições especiais beleza? mais informações mais detalhes vou deixar aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem ver mais carros da Audi você deixa um comentário aí se você quiser que eu detalhe mais os vídeos mostrando o carro um pouco mais a fundo você também deixa aí seu comentário beleza? vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima that's good e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma